O de lá Não vai ser assim, você briga comigo Eu ir pro meu canto e depois tá tudo tranquilo Tô rico novinho, é, parece exibindo Querendo uma chance de tá no meu conversível Vi na mensagem antiga que você até me trombou Mas tava na correria, até tinha outro show Me sinto celebridade quando o bonde imbicou Tá implorando saudade, deve tá do dó de amor E eu tô com três agora do meu lado Fumaça na mente e o copão puado Ficar solteiro até ficar mais fácil Pra mim vive a vida, ninguém enche o sábado Eu tô com três agora do meu lado Fumaça na mente e o copão puado Ficar solteiro até ficar mais fácil Pra mim vive a vida, ninguém enche o sábado Como o que causa, meu caso é com as notas Muita fofoca, já deu minha cota Eu tô partindo pro show na Europa Modelo maluco, coração na sola Solucitando o cadáver das nove Aquisição, premonição Várias funções, nós destrava na noite 7, 7, 21 a namorada Satisfazendo os desejos de hoje Os caras penúltiplo, protagonista a fama Nós é os caras do momento Pra que jeito que elas gostam Fato se joga, joga pra nós jogar dentro Se eu te trombo eu vou subir seu voucher Gostosa danalha, hoje brota por homenagem Num rapê do look eu vou tá junto com o Gabê Já sabe qual que é a boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchukatutum, tchukatutum, tchukatutum